eu preciso entender que não tem como eu ter o certo de Deus em cima do meu errado eu não posso querer a tátiva dele se eu não querer primeiro servi-lo a ele com a minha vida diga, eu estou entendendo Jesus pedir resposta está vindo estou entendendo que eu estou passando por isso que eu não estou na posição que era para estar deixa doer, vai, diga, eu estou entendendo Jesus o Senhor me aperta porque o Senhor me ama o Senhor disse que me aperta, mas não me perde tem gente que se dá uma folguinha forte está igual aqueles cachorros fujão abriu um pouquinho a porta e ele já cadê o pipoca? foi embora porque a noite toda pipoca, pipoca escondido em você não quero voltar não tem gente que se for abençoado um pouquinho já se perde agora quem ama a Deus sabe servir a Deus no pasto e sabe servir a Deus no trono, Davi quem ama a Deus sabe servir a Deus no tempo de bonança e no tempo de escassez quem ama a Deus não oscila a sua fé independente daquilo que está vivendo por quê? porque ele pode passar por escassez, por bonança por miséria, por frio porque ele vai continuar dizendo que nem a distância, nem a altura nem a profundidade, nem os anjos que estão no céu nem os principais de potestade que atuam no inferno nem os homens que estão na terra nada, ninguém pode me separar do amor de Cristo